Quer mais uma chance? Eu não dou Comigo não tem tempo pra sofrência não Você nunca me deu a preferência então Olhando a noitada, curtindo a balada Tô na lista que me dá suprir Ei, você pensa que eu tô enchendo a cara pra você Você pensa que eu tô enchendo a cara, chora Tá viajando, tá se passando Tanto motivo pra beber Imagina, se eu vou gastar uma dose pensando em você Quer mais uma chance? Eu não dou Facilou, caio na farra Eu caio na farra e não tô nem aí Quer mais uma chance? Eu não dou Facilou, caio na farra Eu caio na farra e não tô nem aí Todo mundo com a mãozinha pra cima Vai safadão, vai safadão O esme safadão Comigo não tem tempo pra sofrência não Você nunca me deu a preferência então Olhando a noitada, curtindo a balada Eu tô na lista que me dá suprir Ei, você pensa que eu tô enchendo a cara pra você Você pensa que eu tô enchendo a cara, chora Tá viajando, tá se passando Tanto motivo pra beber Imagina, ei, se eu vou gastar uma dose pensando em você Quer mais uma chance? Eu não vou Caio na farra Eu caio na farra e não tô nem aí Quer mais uma chance? Eu não dou Facilou Eu caio na farra e não tô nem aí E quer mais uma chance? Eu não dou Facilou, caio na farra Eu caio Você vai comigo, safadão? E quer mais uma chance? Eu não dou Facilou, caio na farra Eu caio na farra e não tô nem aí Zé Ricardo e Tiago, esme safadão Bora, Caio na farra, meu irmão Eu tô junto E vacilado Eu caio na farra Valeu